Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas falas do Bolsonaro e também do Lula para a gente comparar. E aí vocês podem deixar no comentário o que vocês acham sobre essas falas porque com certeza esses dois aí estarão candidatos em 2022. É muito importante conhecermos as qualidades e os defeitos desses candidatos com suas falas polêmicas. Eu peço também a vocês que inscrevam-se no canal e deem um joinha no vídeo para ajudar o canal e proporcionar aí para a gente um bom trabalho. Valeu gente, segue o vídeo. Você queria que, por exemplo, um filho teu ao prestar o serviço militar obrigatório fosse acampar em Jericenó e dormir numa barraquinha para duas pessoas com o homossexual do seu lado? É, é isso. É de grelho duro lá do nosso partido, porra. Caralho. A grande mídia falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou a medicina de saúde me recomendar um novo exame eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Eu queria viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a foto, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jair Miller falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque se não, a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Se você cortar o milho, você não tinha que chegar lá na plantação e pegar esse pico. Se quebrar o milho, você botava um saco de estopa no braço. E eu, com 9, 10 anos de idade, quebrava milho na plantação. E 4, 5 dias depois, com o sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos de idade na fazenda. Não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil. Agora, quando está fumando um pico de craque, ninguém fala nada. Então, o trabalho não atrapalha a vida de ninguém. Fique tranquilo que eu não vou apertar nenhum projeto aqui para descriminalizar o trabalho infantil, porque eu ia ser massacrado. E aí vem essa filipista brasileira, que sou um lixo, não vale nada. Agora, eu queria dizer uma coisa. Cada um olha para o seu rabo. E aí vem essa filipista brasileira.